Na palavra de Deus fala que Jesus é a oliveira verdadeira, quem tiver enxertado nela, que é uma árvore, né? Quem tiver enxertado na oliveira vai crescer junto com Jesus e vai dar bons frutos, muitos frutos. Era a oliveira do ramo quebrado e o jambuseiro ali foi enxertado. Esta oliveira é o meu Jesus, fui nele enxertado, hoje tenho luz. Primeira verdadeira Jesus Cristo é, dele fui enxertado através da fé. Posso eu dar pontos, enxertado ali? Cristo é a oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo de mim. O jambuseiro bravo não dá fruto bom, assim era eu e o meu coração. Mas um belo dia tudo transformou. Eu fui enxertado por meu Salvador. Onde vem a verdadeira Jesus Cristo é, ele foi enxertado através da fé. Posso eu dar fruto bom, assim era eu e o meu coração. Posso eu dar frutos, enxertado ali? Cristo é a oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é a oliveira, nele sou feliz, nele sou ligado, no tronco e na raiz. Clicado na oliveira, de todo o coração. Posso eu dar frutos, e dar frutos bons, pois vem a verdadeira Jesus Cristo é. Ele foi enxertado através da fé. Ele foi enxertado através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado ali? Cristo é a oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo de mim. Cristo é a oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo de mim. Amém. Que Jesus seja realmente a nossa oliveira. Vamos estar agarradinhos com ele. Amém.